Meu povo, aqui quem está falando é Kelvin Klaia, diretamente da cidade de Timon, o lugar mais quente do Brasil. Então, venho pedir a todos vocês um voto para o futuro BDD 2019. Então, aqui em Timon tem coisas boas, então quero representar a todos vocês. Então, vamos juntos, votem lá no site, Kelvin Klaia é o nome dele para fazer a diferença. Valeu, conto com a presença e a participação de todos vocês.